GameSir T3s, GameSir T4 Kaleid, olha só para esse controle cheio de LED RGB, quais são as principais diferenças entre eles, tirando essa que você já está vendo e olha só, está vendo o celular bem ali né, já posso jogar nele com o T4 Kaleid, mas você acha que é só ele? Não, o T3s também consegue controlar o controle, ou melhor, o celular por ali, vou voltar para a home e você vai ver tudo acontecendo. Demorou um pouquinho, mas acabou acontecendo ali, mas eu consigo controlar os dois, essa é uma das funcionalidades dentre muitas outras, a gente vai ver aqui, deixa eu agora tirar o celular aqui de perto, para a gente realmente começar a falar desses dois controles, vou tirar aqui também o cabo, para tirar esse LED RGB e conhecer um pouquinho mais do T4 Kaleid também. Muito bem, aqui está os dois controles, conseguimos perceber a diferença entre eles em relação ao seu formato, aqui o T3s, além de ser um controle totalmente sólido, na cor preta, ele tem um formato de controle para Playstation 4, enquanto o T4 Kaleid tem esse formato para Xbox, é um controle com um corpo transparente, olha só, eu consigo até ver a parte aqui interna dele, e se você é daqueles que deixa esse controle cair no chão e fica, sabe, quando mexe, faz aquele barulhinho, fica tranquilo, aqui se você quebrar, você vai conseguir ver alguma coisa, ver onde é que deve estar faltando alguma peça, mas eu te recomendo a não fazer isso, tá bem? E se já gostou da ideia do vídeo, deixa aí o seu like e vamos então começar a falar sobre eles. O Gamesir T3s, ele é um controle de excelente custo-benefício, embora o T4 Kaleid também seja, mas ele acaba sendo um tanto mais barato que o outro modelo, e esse comparativo muitos podem pensar, não deve ser feito, porque a qualidade, esse tipo de coisa será diferente, já que os preços também não são semelhantes, mas o foco aqui não é esse, são dois modelos da Gamesir, de um certo modo, né, uma evolução, se fôssemos levar em consideração o nome, T3 e T4. E eu estou aqui para sanar as dúvidas daqueles que tem. Vou começar falando aqui um pouquinho sobre o T3s, eu já falei que ele tem essa cor sólida, mas ele também é um controle totalmente liso, a gente consegue perceber, tanto na parte da frente como na parte de trás, que ele é isso, é um corpinho de plástico, é de boa qualidade sim, estou aqui com ele já há 11 meses e continua funcionando muito bem, temos aqui na sua parte os botões R2 e L2, esse seu gatilho de intensidade, então quanto mais eu realmente aumento a minha intensidade, mais um tiro, mais uma aceleração, irá reconhecer no jogo, e assim eu irei equilibrar a forma ao qual eu pressiono este botão. Nós temos aqui uma compatibilidade com este controle, já mostrei para você no celular, mas a própria caixa vem trazendo para a gente, que também é para PC, iOS, Android e também para o Switch, olha só que coisa bacana, todas essas conectividades aqui neste controle, embora o GameCert T4 Kaleide não será muito diferente, a maior diferença dele é que ele só não vai funcionar no iOS, ou seja, no iPhone ele não tem esse tipo de compatibilidade, mas é só essa, Eliseu? Não, temos outras coisas. GameCert T3s, ele funciona totalmente sem fio, então você pode utilizar o wireless que vem nele, você pode utilizar também a conexão via Bluetooth, como eu fiz ali no celular, mas também ele tem o seu cabo, um cabo de 1.8 metros de distância, então você pode utilizar no computador desta maneira, então além de carregar o aparelho, você vai estar continuando usando o comando. É um tamanho grande? Relativamente não, depende muito da forma como é que você utiliza o aparelho, porém, como ele é sem fio, seria um quebra galho nas situações ao qual você não poderia utilizar, porque ele está descarregado. E falando até sobre carregamento, um dos pontos que eu não acho muito interessante, na verdade deveria ser melhorado aqui no GameCert T3s, é o fato que aparece essa LED aqui de notificação, na verdade é informativa, no caso aqui essa informação até, é que ele está precisando carregar, está aparecendo esse amarelinho por conta disso. E o que eu não acho bacana que poderia ser melhorado? Deveria ter LED aqui dos status da bateria. Aconteceu isso, por exemplo, no T1S, nós tínhamos quatro barrinhas e aqui acabamos não tendo nenhuma, isso para mim, na minha opinião, poderia ter sido melhor. Mas por aqui as LEDs vão sempre mudar conforme você colocar o tipo de conexão. Não vou entrar em tantos detalhes assim sobre isso, mas só para mostrar para você aqui, se eu apertar o A e apertar o botão de Home, ele fica aqui no azul. Se eu fizesse para computador, seria uma outra cor. O amarelo voltou porque está precisando ser carregado. Existe também o modelo T3. A maior diferença entre o T3 e o T3S é que o T3 vai ser só para computador e também para Android TV, então tem como, mas só não vai ser possível via Bluetooth, apenas no via wireless dele. É um wireless até maior do que o T3S, embora o T3 seja também mais barato. E lembrando que vai ter links na descrição caso tenha interesse. Então tem que adquirir aqui o T3S como também o T4 Kaleid. Eu adquiri os dois modelos pela AliExpress. O T3S, para quem tem um pouco mais de conhecimento, já sabe. Ele é um aparelho que foi lançado já não tão recente. Ele é do ano passado e por conta disso, eu não tinha problemas em adquirir ele da AliExpress. O T4 Kaleid, você sabe que está tendo essa loucura agora de talvez termos que ficar pagando taxa, mesmo em produtos que sejam abaixo de 50 dólares, que é o que se classificaria aqui o T4 Kaleid. Quando você consegue promoção, que eu já trouxe essas promoções até nos nossos grupos de oferta, se você não faz parte, dá uma olhada na descrição também para você fazer parte. E por que eu digo isso? Porque agora possa ser que você seja taxado. Eu não fui, mas para te proteger que isso não aconteça, vou deixar também um link para você adquirir aqui no Brasil os dois modelos. Se eu encontrar o T3S também eu vou deixar. A compra continuará sendo internacional, mas vai ser o preço final. Você não vai precisar mais ficar se preocupando de pagar mais algum outro valor, porque aquele valor ali é o que o fornecedor já está te garantindo que você não vai pagar mais nada. Se tiver algum imposto, é ele que vai pagar. E continuando aqui, agora em relação ao corpo do T4 Kaleid, já farei um pouquinho dessa parte transparente, mas é interessante se falar também que temos uma diferença aqui no corpo, que essa parte aqui parece, eu não tenho certeza se é um produto de acrílico ou plástico. Dá a impressão que é um acrílico, é um produto rígido e tem uma diferença dessa parte lisa para essa parte de baixo. Não somente na sensação, mas também, olha só, você está vendo aqui em cima? Ah, aqui agora deu para ver, está vendo essa linhazinha? É um arranhado. Eu tenho aqui o T4 Kaleid por menos de duas semanas e esse arranhado se deu menos de cinco dias com o aparelho. E olha, eu tenho muito cuidado com todos os produtos que eu trago aqui para vocês, e ainda assim ele acabou sendo arranhado, dando a entender, na minha opinião, que ele é suscetível a arranhões. E se é um ponto desfavorável, na minha opinião, deveria ter uma forma de proteção ou que não ficasse tão perceptível esse arranhado, se você pensar em longo prazo, possa ser que o controle, ele mude um pouco essa estética por conta disso. Mas continuando falando aqui, temos essa sua textura nessa parte aqui da lateral, que ajuda para quando você estiver segurando um aparelho, se sua mão transpirar, ele continue fixo. Então ele vai ficar bem firmezinho, mesmo que isso ocorra. Na parte aqui do RT e do RT, que é a forma aqui na Xbox, nós temos também essa textura para que assim o seu dedo fique fixo, fique firme, caso também transpire. Na parte de conexão entre o T4 Kaleid e o T3S é diferente, aqui nós temos o formato micro USB, enquanto aqui no GameSir T4 Kaleid, o formato é o formato tipo C. E é um ponto até para se falar também a respeito. O que eu falei para você sobre o cabo aqui do GameSir T3S, seja apenas 1.8 metros. Aqui no T4 Kaleid é de apenas 2 metros. É um cabo com uma qualidade excepcionalmente melhor do que o T3S, é que é bem simplória, e aqui é um traçado, malhado, que você pode até dobrar, e a tendência a longo prazo sim, é poder ficar ruim, mas você vai poder fazer isso por muito tempo, e ele apresenta uma ótima durabilidade. Só que qual o detalhe aqui? Se você for comprar um cabo paralelo depois, digamos que esse ficou ruim por algum motivo, você talvez tenha um pouco de dificuldade. Olha como é muito rente esse cabo. A GameSir pensou muito bem na hora de construir, e com isso, fazer com que as pessoas tivessem que encontrar, na verdade, utilizar o cabo original. Só de exemplo, o cabozinho OTG que estava ali no celular, se eu tentar colocar ele aqui, não entra, está vendo? Embora ele seja quase a mesma coisa, ele acaba sendo um pouquinho mais largo, consequentemente, acaba não conseguindo fazer a conexão. É um ponto para você ficar de olho. Em relação ao cabo, o G7, por exemplo, é um outro controle da GameSir, já se inscreve no canal, veja aqui nos vídeos também que eu já trouxe do G7, porque eu venho trazendo análise de diversos produtos eletrônicos diferentes. E o G7 e aqui o T4, o cabo, em relação a sua forma, é a mesma. Só que no G7 o cabo é de 3 metros, e aqui é apenas de 2. Não entendi o porquê a GameSir fez isso, mas enfim. Agora, voltando a falar sobre um diferencial dele também, é o fato dele ter essa LED RGB. Vou conectar aqui no PC novamente, e olha só como é que ele fica. Esse é o único formato, não. Aqui o GameSir é T4 Kaleid, a gente pode personalizar para outros formatos aqui também, aqui pelo controle, mas é possível também pelo seu programa. Nós temos um programa próprio para o T4 Kaleid, coisa que não há para o T3S. Todas as configurações serão realmente feitas somente através do controle, mas o T4 Kaleid tem um programa próprio, e vamos já até aqui para o computador ver ele como é que é. Então, conectei no computador, e olha, eu tenho um programa próprio T4 Kaleid, o nome desse programa até é GameSir T4 App. Eu vou vir aqui em perfis, e eu posso salvar até três perfis diferentes, que são as configurações, até nomenclatura a eles, para assim conseguir utilizar. Eu venho aqui em configurar, tenho várias opções. Não vou falar diretamente de todas elas em si, só dar um breve detalhe. Por exemplo, aqui no T4 Kaleid, diferente do T3S, nós temos os botões de atalho nessa parte de trás. Eu posso personalizar aqui pelo controle. No manual de instruções mostra isso, não vou entrar em detalhes em relação a isso. Só que eu posso fazer por aqui também no programa. Então, eu aperto aqui e posso fazer a configuração ser diferente aqui nesses botões. Esses botões aqui podem ser utilizados, consequentemente, para qualquer um, até mesmo as setas. As setas para cima, se eu quiser que ela seja um botão qualquer aqui, eu posso colocar. A parte de analógico, eu posso fazer algumas modificações para ser mais rápido e mais devagar. Só que aqui nessa parte de gatilho, eu acho interessante de falar para você. Olha só como é que está o meu RT. Quando eu aperto ele, você está vendo que está pistando desse jeito? É uma pré-configuração que eu fiz aqui nele. Olha só o que acontece. Como é feita essa pré-configuração e para que ela serve? No Game 7.4 Kaleide, nós temos a possibilidade de mudar o nível de sensibilidade de qualquer um desses botões. Até mesmo do X, B e Y. E como é que eu faço isso? Eu aperto aqui no M e depois... Isso é só feito aqui no controle, tá? Eu aperto no M e depois no botão ao qual eu quero. Você está vendo que estava piscando bem devagarzinho? Quando eu apertar no RT novamente, você vai ver que ele vai piscar diferente. Eu vou apertar de novo um pouquinho mais rápido. De novo, está um pouquinho mais rápido. De novo, olha como está piscando enlouquecidamente. Agora, quando eu aperto, ele vai ficar sempre mostrando dessa maneira. Por que ele está querendo dizer para mim? Você realmente configurou para ficar dessa forma. Olha agora só o RT. Isso não acontece, nem pisca nem nada. E veja na tela a diferença que vai ser. O RT que não está configurado, quando eu aperto ele bem devagarzinho, olha só como lá na barrinha quase não mexe a numeração. Ela é bem tranquila e quanto mais aumenta a intensidade, aí sim mais aumenta ali a barra. Isso vai acontecer igual ao T4 Kaleide, só que como eu aumentei o nível de sensibilidade, o que vai acontecer? Mesmo que eu aperte bem pouquinho, o tempo de resposta lá será maior. Então, olha só, vou apertar bem pouquinho. Olha só como ele é muito mais rápido, a numeração fica aparecendo enlouquecidamente, devido a esse nível de sensibilidade que eu coloquei ali. Então, quanto mais eu vou apertando, ele vai dar, 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 rola. Muito doido, a barra fica, né? Para um jogo de tiro, isso aqui faz muita diferença, você poder utilizar esse nível de sensibilidade. Agora, em relação a esses outros botões de gatilho rápido, vai funcionar da seguinte maneira. Se eu ativo esse daqui, assim que eu apertar, ele já vai ao máximo na hora. Então, é uma função que você também consegue fazer. Eu gostei muito disso no T4 Kaleide, são poucos controles que consegue fornecer isso para a gente, sem contar o atalho, né? Claro que o atalho tem outros controles também, mas esse nível de sensibilidade, achei fenomenal. Temos vibrações, não vou entrar em detalhe, mas essa parte de luzes, que é um dos diferenciais dele também. Porque embora eu consiga modificar por aqui as pré-definições, assim como acontece aqui no próprio controle, no próprio programa, melhor dizendo, eu posso mudar as pré-definições por aqui. Além disso, eu posso, pelo programa, modificar de maneira isolada cada uma das LEDs. Nós temos cinco no total, sendo cada uma nas pontas, olha só. E eu posso, se eu quiser, nessa daqui mudar a cor, eu vou conseguir mudar e ela vai mudar aqui, mostrar aqui diferente. Eu vou confessar para você que às vezes não é tão preciso, mas como você vê, quando eu vou mudando aqui, essa parte aqui está um pouco diferente agora do que estava anteriormente, tá vendo? Mas no conjunto completo, tem que mudar sempre com uma boa configuração, para assim você conseguir ver bastante detalhe. É possível também a gente fazer o pause. Eu quero que a LED fique sempre desse jeito, pausou aqui, pausei, se eu apertar, ela vai voltar e assim vai continuar se movimentando. Posso mudar a velocidade, posso mudar o brilho também. Pelo programa, tudo isso é mais suscetível a ser modificado do que aqui no próprio controle. Tem os outros modos, como suspender, posso configurar de 1 a 20 minutos a suspensão. Se não ficar mexendo no controle, ele vai parar sozinho. E por ele ser também um controle de switch, eu tenho essa área de movimento. E isso acaba sendo um diferencial comparado aqui ao T3S. O T3S, embora seja para switch também, ele é mais limitado. Pelo menos não há programa, por eu não ter testado no switch, não posso confirmar para você se ele tem sensor de movimento. A própria GameSan, não encontrei nada assim específico falando a respeito, mas o T4 Khaled tem uma parte do programa específica para você fazer essas configurações. Então, se você quer esse controle para você jogar no switch, ou melhor dizendo, se você quer um controle para switch, o T4 Khaled comparado ao T3S, embora os preços sejam diferentes, eu tenho que confessar isso para você, ele será muito mais eficiente para esses jogos de movimento, ele terá essas funcionalidades já presentes nele. No celular, já mostrei para você, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando também que o T3S funciona para iPhone e também nas TVs box. Então, no caso, uma Fire TV, uma Mi TV, uma Realme TV, via Bluetooth, você consegue se conectar com ele. Já o T4 Khaled, você não vai conseguir fazer isso, embora a TV Android informe também que vai conseguir, mas a minha televisão, ela é Samsung, não consegui então assim ver se essa configuração daria certo aqui no T4 Khaled. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa o seu like, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus! Tchau, tchau!